Se você gosta de uma boa série de terror, então presta atenção nas dicas que eu vou dar nesse vídeo, porque nós separamos as melhores séries de terror até o momento. Mas antes eu quero dizer que se você ainda não conhece o nosso site, lá tem um monte de conteúdo sobre séries e filmes e com mais detalhes dos últimos lançamentos. E vale lembrar que a maioria das séries que eu vou citar aqui tem crítica no site pelo maravilhoso Tiago Muniz. Tem um final explicado e claro, tem muita teoria, porque a gente adora teorizar sobre tudo que acontece nas séries e nos filmes. E se você chegou nesse vídeo por indicação, não se esquece de se inscrever aqui no canal, que vai ajudar muito a gente. Vamos começar com um bem. Em uma tentativa de começar sua vida do zero e ajudar sua esposa e família, Henry M. Murray consegue um novo emprego e se muda para Los Angeles. Ele sai da sua pequena cidade no sul, Compton, para um bairro repleto de vizinhança branca, que é quando eles começam mais uma vez a sofrer racismo nos Estados Unidos. A série de terror fez bastante sucesso quando lançou e está disponível no Prime Video. Em Servan, um jovem casal, Dorothy e Sam Turner, contratam Liane para ser a babá do seu filho recém-nascido. Mas com o passar do tempo, fica explícito que nada é realmente o que parece. Você pode assistir a série no Apple TV+, tem 10 episódios e a segunda temporada chega no dia 15 de janeiro. Tá pertinho, viu? E tem mais, a série já está renovada para a terceira temporada. Essa daqui é uma das séries de terror mais recentes, que talvez não agrade todos os públicos. Disponível no Prime Video, a série se passa um ano após um acidente de carro fatal que assombrou a noite de formatura. E um grupo de adolescentes se vêem unidos por um segredo obscuro e perseguidos por um assassino brutal. Enquanto tentando descobrir quem está atrás deles, eles revelam o lado obscuro de sua cidade aparentemente perfeita e de si mesmos. Todo mundo está escondendo algo e descobrir o segredo errado pode ser mortal. Vingança Sabor Cereja é uma série que vai te prender do começo ao fim. No começo dos anos 90, uma jovem cineasta vai para Hollywood para produzir seu filme, mas acaba encontrando um mundo alucinante de sexo, magia e vingança. A série está disponível na Netflix e tem um vídeo aqui no canal detalhando mais sobre a série e te convencendo a assistir ela. Também disponível na Netflix, Black Summer se passa em meio a um apocalipse zumbi, onde uma mãe é separada da filha e embarca numa aventura angustiante a fim de encontrar a filha. Para isso, ela se une a um grupo de forças especiais formado por refugiados e com a ajuda deles enfrenta um novo mundo hostil e perigoso. O spin-off American Horror Stories estreou recentemente no Star Plus e já está renovada para a segunda temporada. Criada por Ryan Murphy e Brad Fratchew, a série antológica semanal conta uma história de terror diferente em cada episódio. Para quem acha que o Prime Video tem uma interface difícil de encontrar séries, aqui estou eu dando mais uma dica. Então anota aí. Em Cruel Summer, uma estudante popular e amada por todos desaparece misteriosamente em uma pequena cidade do Texas. Ao mesmo tempo, Janet, uma garota excluída e tímida, é acusada de estar ligada ao trágico incidente. Missa da Meia Noite ganhou os holofotes após sua estreia na Netflix. A trama acompanha a chegada de um jovem sarcedote carismático a uma cidade localizada em uma ilha isolada. Sua presença leva uma série de milagres e mistérios para o local, que conta com pessoas desesperadas por fé. E por fim, vou finalizar a lista com a mais nova série de terror desse ano, Chuck. A história do brinquedo assassino é muito famosa e a série pode te deixar com muito medo. Quando o jovem Jake encontra um boneco muito antigo em um bazar de quintal, ele não esperava que atrocidades iam acontecer. Rapidamente o boneco passa a cometer uma série de assassinatos brutais, aterrorizando a pequena comunidade local. Enquanto isso, diversos segredos dos moradores são expostos publicamente, causando um verdadeiro caos. Aos poucos, Chuck e Jake acabam criando um forte laço entre os dois e o boneco vê no jovem um pupilo impotencial que pode dar continuidade à sua jornada de assassinatos e terror. A série tem oito episódios e está disponível no Star Plus. Essas são as melhores séries de terror de 2021 até agora para você assistir. Conta aqui nos comentários se está faltando alguma nessa lista e se você se animou para ver alguma dessas que eu falei. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e compartilhar com os amigos que vai ajudar a gente muito, muito, muito. Espero que tenham gostado e até a próxima. E até a próxima.